Olá, pra dois! Como é que vocês estão? Está tudo bem? Estão curtindo o dia? Ah, agora vamos dar uma parada para fazer a nossa atividade, tá bom? Let's do it! Mas antes, vamos revisar o nosso assunto sobre parts of the body, sobre as partes do corpo. Está preparado? Nós sempre pegamos o brinquedo, né? Para ficar mostrando as partes do corpo. Você pode pegar o seu também, não tem problema, tá bom? Você pode pausar o vídeo e vai lá buscar o seu toy, o seu brinquedo. Já? Voltou? Então vamos continuar. This is the hat. Hat. Pode pôr o mão aí, ó. Hat. Yes, this is the hat. Muito bem, mas tem que falar, hein? Hat. Very good. Mais uma vez, hat. Muito bem. Próxima parte do body, qual será que vai aparecer? Vamos fazer a minha mágica aqui. Hands. 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 Olha! Hands. One, two. Hands. Quando você vai a uma birthday party, uma festa de aniversário, chega o momento de cantar o de parabéns, né? E você vai lá e, ó, clap your hands. Então, ó, hands, tá bom? Muito bem. Próxima parte. Temos aqui, arm. 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 Que você usa para dar uns hugs, né? Arms. Olha só, seus arms, né? Para abraçar, o braço bem apertado. Arms. Próxima parte. Leg. 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 Né? Leg. Que eu uso para andar. Leg. Repita aí. Leg. Muito bem. Próxima parte do nosso body. Leg. Feet. 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 Que eu posso jogar futebol, posso ditar a bola usando feet. I can use my feet, né? Feet. Como é que é? Feet. Muito bem. Toque aí no seu boneco. Qual é a parte do body? Se chama feet. Isso. E para que eu uso feet? Ah, isso. Para jogar bola, para andar também, né? Muito bom. Próxima parte. Let's see. Hair. Hair. Esse aqui é um long hair, ó. Long hair. Mas tem gente que tem o cabelo bem curtinho, né? Que é o short hair. Então, tem o hair. Let's repeat. Hair. Toca o seu hair aí. Hair. Muito bem. Próxima parte do body. Eyes. 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 I can use my eyes to read a book. Então, eu tenho um book bem aqui e eu uso os meus eyes. Eyes para ler o book. Eyes. Let's see another one. Ears. Ears. Ears, né? Essa girl aqui está ouvindo música. She is listening to music. Listening to music. Então, ela está usando as ears dela para ouvir música. Então, toque aí nas suas ears. Ears. Para que servem as suas ears? Para ouvir música. Para ouvir o papai e a mamãe chamando, né? Para ouvir a professora também. Isso mesmo. Ears. Nose. 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 Olha só. Nose para cheirar. Sentir o cheiro das frutas, das flores, da comida que está sendo preparada lá na cozinha, né? Nose. 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 Muito bem. Vamos ver o próximo. Mouth. 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 Mouth, ó. Eu posso comer. I can eat. Using the mouth. Mouth. Tá bom? O que será que temos agora para fazer? Na página 53 do seu book, você tem uma atividade. Você vai recortar e colar, tá bom? Se você não tiver algum livro antigo, uma revista, você pode pesquisar essas figuras na internet e pedir para a mamãe imprimir. Então, peça a ajuda da mamãe, do papai, de alguém que possa ajudar você a fazer essa atividade. Não pode fazer sozinho, viu? Você tem que ter ajuda, tá? Por quê? Ela é de recortar também. E você tem que colar nos lugares certos. Ó. Vamos ao primeiro quadrado. No primeiro, você tem que colar as. As. Então, você vai pesquisar uma imagem que tenha as. Ok? As. As eu posso ler. Eu posso ver as coisas com os meus as. As. Nesse quadrado ao lado, está escrito arms. Arms. Eu posso abraçar usando os meus arms, né? Arms. Eu posso falar, ei, eu estou aqui, né? Usando os meus arms, ok? Bem, nesse aqui está escrito nose. Nose. Eu sinto o cheiro das coisas pelo nose. Eu consigo andar usando as minhas legs, legs, tá bom? Mouth. Mouth. Posso sorrir, posso comer, posso falar através da minha mouth. Mouth. E por último, ears. Ears. Consigo escutar uma música usando as minhas ears. Posso escutar a professora falando sobre a tarefa, né? Ears, ok? Então, para dois, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu desejo uma ótima semana para vocês e um kiss. Bye, bye! Bye!